Desculpe, desculpe! Desculpe, o que é? Olá, meninas e meninos! Vai para o Youtube! Pessoal, então como hoje é o Dia das Mães, né? Eu vou dar um presente muito especial para o meu homem. É muito legal! 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 A gente vai para o pessoal mesmo! Oi pessoal! Ô gente, eu vou abrir! O pessoal, isso que eu tô com a sacola! Nossa, eu vou rasgar a sacola do bumbum! Ela é chica, a sacola! Nossa, eu vou rasgar a sacola do bumbum! Nós é da senhora, mãe! Não é mesmo, junto é eu, minha filha. É um presente que ela ficou pedindo muito. Devagar, mãe, devagar, devagar. Eu pedi isso aqui dele. Tinha uma esmeralda. Tava precisando. Tava precisando. Tava precisando. Tava precisando. Tava precisando. Agora ela vai abrir pra sentir o cheiro, né? Eu gosto, minha filha. Ah, talvez você goste. Mas eu tô em cima. Ah, vai logo, amor. Gente, mas é bom ter, né? A rapininha querida que me dá pra ver. Meuudiria... Tava precisando, tava precisando. Tava precisando. Tava precisando. Cinzão assim. O que vai falar com o pessoal lá? Pessoal, se você gostou, dá pro like que a mamãe divina. Dá mesmo, e mais cem reais. Deixa o seu like, se inscreva no canal, um super beijo pra todas as mamães. Isso aí, Fabrini e Fabi. Ganhei três reais agora. Vai passar dentro.